Então, gente, inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem e me ajudem, né? Porque todo mundo assiste, curte, compartilha, né? Aqueles embromadores, tá? Aqui eu tô falando a verdade, né? É justo. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês a situação no Analytics, tá? Que, pelo visto, esses aplicativos estão funcionando. Olha, gente, vamos ver os gráficos. Visualizações, olha só. Essas aqui são as visualizações estimadas. Não sei muito bem o que é, tempo de exibição. E aqui, ó, visualizações estimadas, aqui eu já vi. E vamos ver aqui, ó, descoberta, que eu achei bem interessante, ó, impressões. Olha só. Essa é a prova que esses aplicativos funcionam, então. Vamos usá-los. Cliques, taxa de cliques. Olha só, a origem do tráfego, tá? Essa externa, provavelmente, com certeza, é dos apps, né? E eu fiquei impressionada com as pesquisas do YouTube. Quer dizer que o pessoal já tá pesquisando, porque eu tô usando hashtags. E pelas páginas do canal. Vamos ver aqui o que é mais. Principais origens externas. Vamos ver de onde que tá mais vindo. Olha só. E o watch. Money maker. Video promover. Esse aqui é o sub for sub. E esse aqui é outro. Não sabemos qual é ainda. Olha só. E ok, aqui eu não tenho mais nada. O público. Não dá dados. Conteúdo interativo. Leves. Ok. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Ah, visão geral. Isso aqui que era o principal. Aqui, ó. Acho que isso aqui a gente já viu, né? Não, isso aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. A média. Eu já tenho 45 minutos de vídeo. Desde ontem. Só dos aplicativos. Inscritos. Eu ainda não tenho nenhum. Tá? Ainda faltam mil. E aqui, os vídeos mais acessados. Esse vídeo aqui foi o primeiro que eu coloquei num aplicativo. Tá? E é nesse que eu vou usar agora. Tá? E esse outro da Como Não Ganhar Dinheiro. É o que eu coloquei em outro aplicativo que eu mostrei pra vocês. Tá? Vamos pro aplicativo então, gente. Partiu. Tá? Esse daqui. Qual era o que eu queria? E o channel. Acredito que fosse... Esse aqui mesmo. Olha só, gente. Eu tenho 184 minutos. Olha só. 57 segundos. Vou ganhar 48 moedas. Mas eu vou mostrar pra vocês o que nós temos aqui. Se a gente assistir esses vídeos, nós ganhamos também. Ok? Ok. Não deu. Vamos ver aqui. Esse aqui também tem a opção dos Ticfans. Não. Esse aqui é outro aplicativo pra baixar. E vamos ver. Convide amigos. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Olha. Ganha mil moedas. Olha. Esse é muito bom, hein? Por favor, gente. Se vocês forem instalar o aplicativo. Então, esse aplicativo é bom. E vamos ver as campanhas. Foi esse aqui que foi aquele vídeo Aurora Boreal. Que foi o mais visualizado. Tá? E nós vamos ver quanto é que nós precisamos. Então, nós temos as três opções. Inscrições e curtidas. Tá? Vou pegar esse vídeo aqui já. Que é esse aqui que eu vou usar. Não. Nunca permitam isso, tá, gente? Não é necessário. Tá? E eu tenho muito medo. Então, vamos ver. Pra 10 subscrições. 10 curtidas. 10 visualizações. Com o tempo de... Vamos ver. 45 segundos, que é um mínimo. 2,450. Vamos ver se eu quisesse... Mais. Por exemplo, 120. 3.200. Acho que vale a pena. E pra 20? É. 6.400. Então, o negócio, gente... Não. É o dobro, né? É o exato dobro. Vamos ver uma outra campanha. Não. Negar. Aqui, eu volto pra mesma campanha. Tenho que clicar na campanha de novo. Isso aqui é as visualizações. Que é bem importante. Este. E aqui. 50 visualizações. Olha, esse aqui tá bom, hein, gente? 50 visualizações. Vamos ver quanto é que é o mínimo primeiro. 10 visualizações. Quanto seria? 10 visualizações. 45 segundos. 450. Tá valendo. Aí, já estamos quase. Vamos tentar mostrar pra vocês mais uma campanha, então, pra gente ver quanto é que é. E curtidas. Curtidas, eu não... Até agora, eu não encontrei nada no... Eu tô lendo também. Ó, 1.300. E com visualizações, né? Mas eu acho que é preferível... Esse é o mínimo aqui. O mínimo é... 30 segundos. Mil. Ok. É. O que mais tá valendo a pena ainda, eu acho que é a segunda. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. E esse aqui funcionou. Vamos pras visualizações. E vamos assistir, gente. Tá? Vou dar uma pausa aqui. Ele tranca um pouco. Ó. Vamos passar pro outro. 120 mortos. Olha! Isso aqui lhe dá um pouco de erro. Vou ajeitar aqui e já volto. Eu vou mostrar as outras opções pra vocês, tá? E por que que eu não uso elas. Essa aqui, por exemplo. pra gente subscrever? Não. Ele abre dentro do app. É, gente. Tá valendo a pena. Vamos ver se vai dar. Tá dando... O problema é que ele tranca. É. Eu vou ter que sair do canal. Não. Não quero assistir de novo. Trancou. Ok. Volta. Só um minutinho. Olha só, gente. Esse aqui, pelo visto, ele dá várias opções, ó. Vou receber 216 moedas, tá? Por muitos segundos. Tá? Então, esse aqui é um aplicativo que ele tem várias funcionalidades. Depois eu vou botar... A opção curtir é a mesma coisa que a opção subscrever. Ele tranca, tá? Pelo menos aqui no meu tá trancando. Então, pessoal, eu vou assistir vários vídeos, vou atingir o número de moedas e daí volto depois, tá? Gente, olha a estratégia pra ganhar grana, tá? Programa de afiliados é uma das coisas que mais dá grana, né? Vamos olhar aqui, ó. Tão vendo esses amarelinhos aqui? Cada um é um anúncio. Cada vez que um anúncio... Que a gente tem que assistir um anúncio, o autor do vídeo, né, ganha grana. E ele colocou vários pra assistir nesses aplicativos pra ganhar visualizações, né? Já vi vários assim, ó. Amarelinho aqui, daqui a pouco vai aparecer um. E olha como dá pra ganhar grana na internet. Tem tantos nichos assim, ó. E vou dizer uma coisa, TikTok não dá dinheiro. Vou botar no outro vídeo pra vocês, gente. Agora vocês vão assistir comigo porque eu não vou ver sozinha, né? Olha só. O cara tá ganhando grana fazendo isso. Simplesmente isso. Olha esse vídeo. Esses aplicativos são bons pra dar ideias pra gente. O vídeo inteiro é isso, tá? É a cara da riqueza. O cara não tá enganando ninguém, tá? E tá simplesmente conseguindo o que ele precisa, que é o tempo de visualização. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês ainda como é que a gente faz edições de vídeo, tá? O próximo vídeo que eu fizer aqui eu vou editar pra mostrar pra vocês inteirinho. Olha só. O vídeo inteirinho. Ó. Se eu não me engano, era umas 200 moedas. Olha ali, gente. Tô com 1.168. Precisa de 2.000, tá? E ele faz isso pra conseguir tempo de visualização, provavelmente pra passar pra algum outro programa filiado. Não sei porque aqui eu não consigo ver o perfil. Só o vídeo. Olha aqui, ó, gente. Mais um anúncio, tá? Eu vou assistir o anúncio inteiro do cara porque o cara quer a grana, tá? Porque eles ganham pelo tempo que a pessoa fica assistindo o anúncio. Tá? Também ganha naquele de 5 segundos, mas o tempo que ele fica assistindo ganha muito mais. Por isso, né, que os nossos queridos, né, que querem nos ensinar a ganhar grana, tá? Eles colocam tantos anúncios e enrolam tanto, que é pra poder colocar mais anúncios no vídeo, é óbvio. Então, gente, consegui ligeirinho as 2.000 moedas e vamos fazer a campanha. Mais um. Quero seguidores e curtidas. Tá aqui já. Ah, meu Deus, não acredito nisso. Vou passar um minutinho. Ah, aqui tá como 60, né? A gente quer 45. 2.450. Vai faltar um pouquinho. E olha só o que que me apareceu. Mais um aplicativo de como não ganhar dinheiro na internet, né? Olha só. Tô criatório ativo, tá? Isso aí não dá dinheiro, gente. Até porque quando começam a chegar próximo do valor, eles começam a parar de mandar as tarefas que a gente precisa. E a gente não ganha muito dinheiro, porque são os financiadores, deixam esse código ali, usam o código, né? E por ganho. Isso tem milhares de seguidores. Tem que trabalhar. Tô aqui. Pronto, agora foi. Esse aplicativo aqui é muito top, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição. Por favor, gente, instalem, tá? E me ajudem. Vamos lá, então. O que que nós queremos? Queremos inscrições. Já tá aqui, salvo. É uma beleza isso. Negar sempre. Ah, eu vou tentar mais um pouquinho. Agora sim, faltava bem pouquinho pra eu conseguir. Ó, pra eu conseguir os 15 segundos a mais que vão me ajudar. Ok, então, gente, tudo certo. 2.600 eu tenho ali. E, done. Não pode deletar o vídeo. Accept. Ah, pelo amor. Eu acho que tá dando problema, porque eu vou ter que permitir o acesso desse aplicativo pro meu celular. Vamos de novo. Accept. Não foi achado. Vamos ver o que tá acontecendo. Então, gente, eu vou permitir aqui, ó. Ele tá pedindo pra gerenciar minha conta, mas eu tô confiando nesse aplicativo. Poxa vida, o que que tá acontecendo? Finalmente deu certo. Por favor, funciona. Vai dar. Então, tá, gente. Agora eu vou fazer a edição desse vídeo e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma edição rapidinha com aplicativos gratuitos no celular pra botar no YouTube. Por favor, gente, inscrevam-se. Podem baixar esse aplicativo, porque esse aplicativo é top, tá? E vamos ganhar dinheiro na internet trabalhando, né? Porque eu já mostrei como é que não se ganha, né? A gente não precisa se enganar. Tá aqui a fórmula. Tem espaço pra todo mundo. O YouTube é democrático. Tchau.